Alessandro, não tá com fome? Não, não tô com fome. Tá muito bom. É? Já sabia que isso ia acontecer. Alessandro Domingues, você está preso. O que é isso? Você sabe que eu tô desarmado, José Luiz. Por que trouxe essa tropa da polícia e da marinha? Na verdade, eu não queria correr riscos e você ter a oportunidade de escapar. Que valente. Tá certo, faz o seu trabalho. Vira. O que está acontecendo? Alessandro, José Luiz, pra onde vai levá-lo? O que foi? Onde vai levá-lo, Prioso? Não, não vayas presunindo-nos.